A Câmara Municipal de Braga é uma das principais câmaras do país, uma das maiores, e a sua vocação é servir uma população que neste caso se aproxima dos 200 mil habitantes. A Câmara Municipal é a zeladora do interesse público e é ela que promove o desenvolvimento da comunidade. Neste caso estamos a falar de um projeto que envolveu 4 bairros da cidade de Braga, um projeto que tem as suas características piloto, um projeto de difícil implementação, porque ele vai interferir de algum modo num conceito de uma cidade que foi feita para o automóvel e onde nós queremos recuperá-la, invertendo a pirâmide e colocar no centro das intervenções o peão e os modos suaves de deslocação. Os nossos objetivos são fundamentalmente de processo e de pensar o futuro precisamente como uma realidade que tem que ser abrangente a todo o município. Sabemos que esse é um caminho longo, é um caminho que tem que se fazer em concertação com todos os intervenientes e nós temos convictos que o vamos fazer com segurança, com participação e sobretudo com a transformação do território que nós todos desejamos para o futuro.